O LEANDRO CARVALHO O LEANDRO CARVALHO O LEANDRO CARVALHO Mas eu só saio daqui quando o DJ também saiu Falta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira, é só zoeira, é só zoeira Funk, bagagem e cerveja, a noite inteira, a noite inteira Leandro Carvalho, ela só nesse beijo Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar